Fala galera da Zona Leste, hoje eu tenho a edição especial camiseta de algodão pela primeira, já viu de algodão? Camiseta de algodão? É que é a primeira vez, é a segunda, porque a primeira foi esse uniforme, né? É que eu não gosto muito de algodão porque, depois eu falo pra vocês, ó, tá aqui o nosso amigo aqui do guincho, ó. Após um ano, ele estava aqui presente em um ano de Efraim, agora dois anos de Efraim. E continua vindo aqui. E continua vindo aqui. O que que mudou? Não vem de ano em ano, não. Não, direto. É tão incidência que eu vi ele de ano em ano. É, e ó, o que que mudou aqui? Muitas coisas mudaram, mudou o bolo, ó. Agora é gourmet, gourmet. Não sobe pra galera aí, mano. Beleza. Eduardo, Eduardo do guincho, né? Como que tá? Tá belo o guincho, ó. Ó o guincho, ó. Dois, hoje vem com dois, ó. Dois anos, dois guinchos. Olha só que legal, hein? Dose dupla. Dois anos, dois guincho. Só deu um. Outra do Efraim aí, outro guincho. Ah, guincho também, ó. Quanto tempo de guincho você tem aí? Bando aos impostos pra ele pagar, onze anos. Onze anos? Aí, ó, onde a gente chega lá, hein? E quando a gente chegar em onze anos, você vai tá com onze, doze, dezoito, né? Mais ou menos. Mais ou menos, não sei fazer conta de cabeça. Prazer em revê-lo. Muito obrigado, viu? Por tá aí presente novamente. Sempre elegante aí, né? Mas muito obrigado. Qual que é o e-mail de... O e-mail, não. O WhatsApp. Onze nove sete três zero oito três nove oito dois. Ô, da hora. Da hora ver aqui os amigos aqui, ó. Valeu, hein? Muito obrigado pela presença. Dois anos, gente. Gente, que a pizza vai chegar boa desse jeito. A pizza? A pizza boa é só da Janine. Não, então sobe pra nós aí. Não, rapaziada. Tranquilidade. O seu nome mesmo, hein? É nego. É nego? É nego. Valeu, nego. Quanto tempo você tá com o Du aí? Que eu conheço o Du aí? Trinta anos. Vixi. É, você tem trinta e um, então, é? Desde que você nasceu? É, nasceu. Ô, da hora te ver, viu? Ó, você tava em um ano aqui, e agora eu te vejo... Dois. É, dois. Não que ele venha, mas vem mais. É que eu... É que eu que te vi um ano, pô. Faz um ano, aquela vez? É, faz um ano, certinho. Você vê como que é. É um velho aqui, ó. Não, não, velho não. Clássicos, clássicos, clássicos. Vintage, é vintage que você fala, tá na moda. Vintage, vintage. É muita coisa pra vida. Não, mas é clássico, então eu vou falar clássico. É clássico, clássico. Valeu aqui, ó, Espetinho Zé Fraim. Ô, Gabriel. Vou sorriso pra galera aí, ó. Ó, valeu, galera. Tamo junto aí. Valeu, Espetinho Zé Fraim. Dois anos de sucesso, graças a você. Graças a nós, nós todos. Vocês, todos vocês, então. E a galera ali também, ó. Todo mundo aqui, ó. Terça-feira, daqui a pouquinho a gente volta. Valeu.